Nessa época do ano, as praias da região ficam movimentadas, todo mundo querendo aproveitar o verão. Só que além de oferecer atividades para os turistas, é preciso garantir que serviços básicos, como a luz e a água, não faltem. Aqui no Balneário Arroio Corrente, em Jaguaruna, a concessionária responsável pelo sistema fez algumas melhorias desde dezembro do ano passado, tudo para garantir que o abastecimento não falte nas praias do município. Uma das mudanças foi ampliar o número de reservatórios. Agora é possível armazenar 70% de água tratada. Porque a gente teve um aumento muito grande de novas ligações, de novos clientes aqui no Balneário, então para ter uma garantia e um conforto para todos os clientes, a gente resolveu fazer esse aumento da capacidade da nossa água tratada. As melhorias têm agradado quem vem passar o verão nessa praia, mesmo com um grande número de turistas, não é preciso mais se preocupar se vai ter água ou não. Foi tudo perfeito. Não fizeram como no ano passado, que cortaram a água no primeiro dia do ano. No dia 31, aliás, as casas cheias, as pessoas chegando, eles cortaram a água de quem estava com pagamento atrasado. E eu, inclusive, fui prejudicada porque eu tenho conta, eu pago com débito em conta. E eles cortaram mesmo, já pago eles cortaram. Assim, foi um desacerto que houve no ano passado, no começo do ano. Mas este ano está tudo maravilhoso. Tinha o costume de ter água do poço, né, durante muitos anos. Agora, com esse saneamento, estamos gostando bastante. Está sem gosto, está de parabéns. Um problema que afetava as praias de Jaguaruna era relacionado à energia elétrica. Sempre quando faltava luz, consequentemente, faltava água. Para evitar o corte do abastecimento, a concessionária investiu em um gerador próprio para que isso não ocorresse mais. E como toda a nossa estação e distribuição e tratamento de água é gerado por energias, a gente fez a aquisição de um gerador, né, tendo em vista que sempre que falta energia, nossos clientes não são afetados com isso. Uma das metas da concessionária neste ano é fazer a universalização do sistema de água e seguir com investimentos para garantir o abastecimento em todo o município. A gente investiu mais de 14 milhões aqui na nossa concessão, desde o Arroio Corrente até na Praia da Esplanada. Então, a gente fez investimentos, toda a parte comercial, toda a estrutura da estação de tratamento, geradores, a nossa frota de veículos são todas novas. Isso dá mais conforto para os clientes que são rapidamente atendidos. Mesmo com essas melhorias, quem tiver qualquer problema relacionado ao abastecimento de água deve entrar em contato com a concessionária pelo telefone 3624 2565.